Fala galera, vamos fazer uma brincadeira hoje, estou fazendo uns agrupamentos aqui do Kanda M22 Com 256 metros por segundo, saiu muito bem, muito legal Nessa mesma distância, a gente está indo lá, dos 80 metros, a carabina está lá A gente vai acertar essa tampinha, será que acerta? Vamos ver a brincadeira aí Galera, então, aproveitando aí, já deixa aquele like, já incentiva a gente a continuar com mais vídeos aí no canal, ok? Ok E aí 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 galera muito legal né foi depois ajustar de apertar a luneta na verdade foi cinco disparos e a gente acertou viu então realmente o problema tava ali eu montei a luneta aqui no campo e não fiz o aperto dela né apertei com a mão esqueci de apertar mas aí fica outra dúvida agora é claro que a gente tem outras outros ajustes para fazer passar aqui mas será que com caninho lw a gente acertava na primeira fica atento aí vem novidade consegui pegar aqui olha só jóia né oitenta metros em é bem longe show de bola sem pessoal eu fico por aqui deixa aquele like daquela força pra gente continuar aí fazendo vídeos ok um forte abraço até a próxima